Olá, tudo bem? Eu sou o Maicon Schneider, corretor de imóveis da E9 Imobiliária. Hoje eu estou aqui para te mostrar uma casa em condomínio fechado na cidade de Novo Hamburo. Uma casa que alia lazer e segurança para você receber os seus amigos. Essa casa possui três suítes. Os ambientes semi-imobiliários, piso aquecido e split em todos os ambientes. Agende sua visita agora ou conheça mais imóveis em www.enoveimobiliária.com.br. Aproveita e nos segue lá nas nossas redes sociais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma